Bom dia, bom dia, é o único clube vinte da Série C que faria isso aí, meu Deus do céu, sem dúvida nenhuma, nenhum outro clube, nesse momento, nesse momento, me tiraria de volta, e por que isso? História, espelho, adição, mas não só isso, eleito, 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 eu tenho que ser só assim, não tem dúvida, esse eleito aqui foi um atuação, eu trabalhei como jogador, eu tenho o prazer de voltar a trabalhar com vocês, muitos atletas daqui eu merei levar, ou procurado,